Programa Visão Espírita, apoio, Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu mar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O Programa Visão Espírita continua a conversar, a apresentar para Ribeirão Preto e toda a região, para nossos telespectadores, a Casa do Volcão. Continuamos nesse Programa Visão Espírita a falar desta instituição de amor que se dedica à nossa sociedade e ao bem-estar dos nossos idosos. Para isso, a conversa é com o Alex, gestor da Casa do Volcão, com a Tatiane, assistente social da Casa do Volcão, e com o Vladimir, presidente da Casa do Volcão. Vladimir, seja bem-vindo a este Programa Visão Espírita. Obrigado, obrigado, obrigado pela oportunidade de apresentação da Casa, né, Zola? Nós estamos apresentando a Casa, o segundo programa que já estamos fazendo, e nós agradecemos a você essa oportunidade de apresentação da Casa à população de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Alex, bem-vindo ao Programa Visão Espírita. Eu que agradeço novamente, estamos aqui no segundo programa, em poder falar do trabalho dessa instituição aí, que é muito importante na cidade de Ribeirão Preto. Tatiane, bem-vindo ao Programa Visão Espírita. Obrigada, Zola. Vamos continuar contando essa história que acontece desde 1973. Alex, no último Programa Visão Espírita, você terminou o programa explicando a diferença da gestão de uma empresa que tem a finalidade de lucro, né, e a gestão de uma instituição, que é uma empresa social, que também tem uma, tem uma, eu vou me permitir aqui uma brincadeira, ela também tem um propósito de lucro, que é o lucro da doação ao próximo, é o lucro da bondade, é o lucro do afeto, é o lucro do amor ao próximo, né? Mas a vida se caracteriza por, como o espírito de Bezerra de Menezes, vai escrever no livro Compromissos Iluminativos, né? O dinheiro não é a luz, mas sustenta a lâmpada. Então, partindo desta reflexão, nós terminamos o programa dizendo que a casa do vovô, meia-noite, um de todos os dias, ela inicia com um desafio diário de 14 mil reais, porque são 85 idosos, 5 refeições, banho, remédio, médico, psicólogo, terapeuta e, assim sucessivamente, 90 funcionários, né? Então, por favor, nos ajude a entender como é fazer a administração, como é ser gestor da casa do vovô com esse desafio diário. Bom, primeiramente, eu falo para o senhor que é muito gratificante em estar lá na gestão da instituição. Muitas pessoas perguntam, ligam na instituição e perguntam para nós, de onde vem o recurso da instituição, onde vocês conseguem esses recursos? Então, nós temos algumas formas de captação de recursos, dentre elas, a campanha de sócios, como o professor Vladimir explicou, nós somos uma sociedade, então, as pessoas podem se associar à instituição, existe dois tipos de sociedade, que é a colaborativa e a participativa, a colaborativa as pessoas podem doar, nesse caso, é doar no mínimo 30 reais por mês e se tornar sócio da instituição. A participativa, ele tem que ser espírita, porque é uma sociedade espírita, tem que ser aceito pela diretoria e ele pode, a pessoa pode doar também no mínimo 30 reais mensais. Nós tivemos, os eventos, que captavam bastante recursos para a instituição, mas, infelizmente, nesse ano de 2020 não teve evento, então, teve um déficit grande na instituição, na captação. O brechó, que fica em frente à instituição e qualquer um pode doar qualquer móvel, roupas, a gente prioriza a instituição. O que não, a gente coloca no brechó para vender, o brechó, ele gera um valor bem significativo para a instituição. Nós temos a nota fiscal paulista, que as pessoas podem doar a nota fiscal para a instituição. E nós temos também doação direta, que qualquer um pode entrar no nosso site e fazer doação. Inclusive, nós temos lá também a aba pelo cartão de crédito, então, as pessoas podem doar via cartão de crédito. E nós temos o imposto de renda, que pessoas físicas e jurídicas podem destinar uma parte do imposto de renda para a instituição. Existem alguns trâmites, toda doação passa pelo Conselho Municipal do Idoso e o Conselho reverte esse valor para a instituição. No caso de pessoa física, as pessoas podem doar 6% do imposto a pagar ou a restituir até dezembro. Então, ela faz a sua estimativa de imposto a pagar e desse valor ela pode destinar 6%. Existe a opção dela também fazer a destinação no ato da declaração. Então, quando ela for fazer a declaração, ela pode destinar 3%. Aí, neste caso, vai para o Conselho e a instituição consegue esse recurso através de projeto. Pessoa jurídica, a empresa tem que ser tributada no lucro real e ela pode destinar 1% do imposto de renda. Ela entra no site do Conselho Municipal do Idoso, o contador fala o valor que a empresa vai ter de imposto a pagar, faz o cálculo e existe um trâmite. Ela entra no site do Conselho Municipal do Idoso, gera o boleto com esse valor, paga e ela entrega para o fisco esse boleto pago. Existe a possibilidade também de depositar na conta do Conselho. Então, são essas formas que a instituição vem sobrevivendo para poder conseguir captar esses R$ 300 mil mensais. Vladimir, ele falou um número agora aqui, R$ 300 mil mensais. Eu fiz uma conta rápida aqui. Eu cheguei a quase R$ 4 milhões por ano. e sabemos que a presidência da Casa do Vovô já traz uma obrigação anual de R$ 4 milhões. Sabemos que você também é professor da aula e você está na Casa do Vovô como voluntário. Se você recebe alguma coisa da Casa do Vovô, eu acredito que é muito trabalho, mas recebe também muito carinho, muito reconhecimento, que isso a gente sabe que existe. Como é que você organiza tudo isso? Como é que você lida com tudo isso nos últimos sete anos? Uma vez que você está na presidência, desde 2014, nesses tempos tão difíceis. Como é lidar com tudo isso? Como é que o Vladimir se posiciona em meio a tudo isso? O que a gente sempre coloca, Zola, é o seguinte, eu sempre gosto de destacar, você colocou uma situação muito interessante. Nós, da diretoria, nós somos todos voluntários na Casa. Ou melhor, associados. Então, nós pagamos para trabalhar. É isso que eu falo para todos. Então, lá na Casa do Vovô, nós somos associados. O pessoal fala assim, deve ser louco. Não sou eu, todos os membros da diretoria. Então, todos nós pagamos. Somos todos voluntários. A diretoria é composta pela diretoria, que são nove membros. Mais o Conselho Fiscal, mais quatro membros. E o Conselho Deliberativo, mais nove membros. Do qual o Zola aí é o presidente. E somos associados. Ou melhor, pagamos para que a gente possa ir lá e trabalhar. Uma segunda coisa que eu coloco, eu sempre falo, a minha paga não é desse mundo. Faço porque me é prazeroso. Gosto do que faço. Pode ter certeza disso. Então, é uma coisa que está sempre dentro, está entranhado. Porque isso vem de longa data. A minha mãe cuidou dos meus bisavós. E eu, moleque, acompanhei. Ela cuidou dos meus avós. E eu acompanhando todos os idosos. Porque vocês sabem, os antigos são os gevos. O meu bisavô morreu com 92 anos. Então, ela, a minha mãe cuidando desses idosos. Isso é uma coisa que fica entranhada dentro da gente. A gente acompanhou. E minha mãe foi muito bem cuidada também. Então, tudo isso está dentro da gente. Então, é uma opção que eu tive na vida. De ir lá trabalhar. E cada vez mais eu fui me envolvendo, me envolvendo até chegar à presidência. Chegamos à presidência da casa. E estamos administrando. E aí, eu tenho também a minha vida particular. Eu tenho as minhas aulas para ministrar. Eu tenho hoje, né? Está chegando o sexto netinho já. Então, eu tenho os netos. Mas isso é você administrar horário. Uma coisa que é certa, meu telefone está sempre aberto para eles. E eles sabem disso. O pessoal que está trabalhando lá. Eles têm algum problema mais sério. e nós estamos sempre trabalhando, sempre colocando à disposição da casa. Mas, ali nós temos os horários onde eu vou até a casa, exceto, logicamente, quando aparecer algum problema mais grave, como aconteceu a semana passada, que eu me dirigia. Todo dia eu estive na casa. Todos os dias. Por quê? Porque aconteceu um problema mais sério e nós temos que resolver. Mas, fora isso, existe o telefone. E aí, a gente trabalha. E a nossa equipe, conforme foi bem dita pela Tatiane. A nossa equipe, olha, ela é invejável. É isso que eu falo. Não me canso de elogiar o pessoal administrativo. Porque, olha, Zola, depois você vai conhecendo a casa, você vai verificar o nosso pessoal administrativo. É tranquilidade, porque cada um veste a camisa da casa. Por isso que eu fico assim, me ensinou. Quando nós fizemos o curso de ir à casa, tem núcleos. Eu tenho o núcleo da enfermagem. Então, a enfermagem cuida dos idosos, qualquer problema de saúde, tem o médico da casa, tem a diretora clínica, que é geriatra, ela vai cuidar dos idosos. Então, o pessoal lá já sabe direitinho como tem que se cortar. Eu tenho um núcleo onde trata só da limpeza. Então, qualquer problema na limpeza, tem o RH que vai resolver. Então, são problemas menores, Zola, que a gente deixa para eles resolverem. Lógico, os problemas maiores, a palavra final é minha. Foi o que eu disse no começo, no primeiro programa. Toda a parte financeira está concentrada nas minhas mãos. Da minha e do tesoureiro. Que é o André Evangelista hoje. Então, nós dois é que tomamos conta das contas da casa. E isso a gente não pode abrir mão. E aí eu fico no pé do Alex. Alex, como é que está a captação de recurso? Porque eu faço a minha previsão orçamentária. E olha, a previsão desse ano é acima de 300 mil por mês. É em torno de 340 mil por mês. Por isso que eu disse no começo do primeiro programa, a nossa previsão orçamentária é de 4 milhões e 700 mil. Quase 5 milhões. Então, é toda essa parafernália que o Alex citou aí para vocês, onde nós fazemos captação de recursos, é ali que nós vamos focar. Agora, as pessoas, logicamente, podem fazer doações. Aparece muito depósito em nossa conta corrente, que nós não sabemos de quem é. A pessoa não quer se identificar. É interessante isso. Porque conhece o nosso trabalho. E eu acho que a transparência é o segredo de tudo. É nós mostrarmos o que nós estamos fazendo. Hoje não pode, porque a casa, infelizmente, que em função da pandemia, ela não está mais de portas abertas. Mas vocês podem ver pela internet, pelo Instagram, pelo Face, pelo LinkedIn, está tudo lá. Nós publicamos todos os relatórios, todo mês. Vocês vão ver o relatório. E a maioria vai no relatório financeiro. E você sabe que o Tribunal de Contas, ele também está nos vigiando. E com toda razão. E tem que vigiar mesmo. E é por ali que ele vê os nossos gastos. Tudo discriminado, tudo certinho, Zola. Então, nós, por ser assim, o mais transparente possível. E publicamos todos os relatórios, todos, todo mês, está lá publicado o relatório. Tá certo? Então, eu tive que conciliar a minha vida, particular, com a casa do vovô. Tá certo? E hoje, nós temos, eu já disse, eu tenho a minha esposa, que é meu braço direito lá dentro, tá? E carrego os meus filhos. Meus filhos, a diretora clínica geriatra, que é minha filha. Tá? Eu tenho dois filhos e mais uma nora de dentista. Então, o idoso está com problemas. Leva para a clínica. Tá? Todos os voluntários. eu falo para a casa do vovô, né? Não é para mim. Então, os meus filhos atendem os idosos lá na clínica, tá? Faz o que tem que fazer, tá? Só quando é serviço de protético, que aí, assim, o idoso paga pela prótese só. Mas o trabalho deles, nada. Então, eu consegui isso, me orgulho muito, Trazer a minha família comigo. Quando nós temos os eventos, né? Você vê todos eles trabalhando, o meu gerro, que é psiquiatra, tá ali no bar, servindo as pessoas, o meu filho, quer dizer, todos eles trabalhando. Então, a família uniu. E isso é importante, porque sem esse apoio, aí ficaria... Mas a gente conseguiu conciliar. Graças a Deus, a gente conseguiu conciliar. E hoje, o trabalho, assim, a casa está caminhando. É, mas a sua dedicação é em contexto. Ela é em... Você, amigo telespectador, tá conhecendo a Vladimir, se não conhece ele como aluno, que já está ouvindo as aulas dele, ou não conhece ele da maçonaria, quem é amigo dele, irmãos dele da maçonaria, ou de outro movimento espírita. Você está conhecendo hoje ele pelo programa Visão Espírita, mas você precisa conhecê-lo pessoalmente, conversar com ele e ver o olho dele brilhar quando ele fala da casa do vovô. Porque ele fala com a mente e o coração. E os olhos dele retratam essa emoção. É por isso que ele fala com esse afeto, com essa dedicação, com esse cumprimento. Amigo telespectador, vá à casa do vovô e fale assim, eu quero bater um papo com o Vladimir. Você vai ser, assim, envolvido por essa dedicação, por esse compromisso com a casa do vovô. Parabéns, Vladimir. Por favor, vamos lá. Vamos caminhando juntos que esse trabalho tem mais 50 anos pela frente aí no mínimo para ser inscrito. Alex, quando você vai visitar uma empresa, vai falar da casa do vovô, vai fazer os seus contatos, vai buscar esse apoio, vai trabalhar isso. Como é a sua receptividade? As empresas te recebem bem, reconhecem o trabalho, né? Porque a transparência hoje é muito grande da casa do vovô. Como é que é isso? Você tem acesso? E agora eu vou fazer uma pergunta, só eu, você e os 10 mil telespectadores que nos assistem. Você tem conseguido êxito? Estão te recebendo? Estão colaborando? Como é que está isso? Olha, graças ao trabalho do professor Vladimir, que todo esse envolvimento, toda essa, toda essa, essa credibilidade que ele passa, isso reflete na equipe e, consequentemente, também reflete na instituição. Então, assim, às vezes eu falo com empresa lá de Santa Catarina, mas que tem uma filial aqui, porque o poder decisório é em Santa Catarina, e lá em Santa Catarina, o pessoal conhece a casa do vovô, conhece o trabalho, porque as empresas, hoje em dia, elas visam o lucro, o lucro é importante, mas também é cobrado às empresas, o que ela está fazendo com o lucro? Ela está revertendo esse lucro para a melhoria da comunidade? Então, as empresas, elas têm o olhar cada vez mais que a gente chama de responsabilidade social. Hoje em dia, um dos indicadores é o balanço social. Então, os investidores, eles olham para a empresa. O que ela está fazendo para melhorar a comunidade dela em torno? Então, a casa do vovô, pelo nome, pelos anos de atuação, então, as empresas estão conhecendo cada vez mais. Muita empresa, até de Ribeirão, conhece o nome da casa do vovô, mas não sabe da grandiosidade que é a casa, de tudo que a gente oferece para o idoso. Eu falo para o senhor que hoje, os atendimentos da casa do vovô, ele é muito melhor do que muitas residências que são pagas por aí. Porque a gente oferece mesmo o cuidado com o idoso. E isso reflete também na captação de recursos. Então, o professor Vladimir, com a equipe, eu, a gente vem fazendo esse trabalho para mostrar os serviços da casa. E nós estamos melhorando, sim. Lógico que tem muito a melhorar, tem muito trabalho a ser feito, mas hoje a casa, ela é reconhecida. Ela é reconhecida tanto no estado de São Paulo, quanto algumas empresas que são nível Brasil, até internacionalmente, que mandam relatórios para fora do país, conhecem a casa do vovô. Alex, aqui entre nós, eu não tenho essa informação, mas vou fazer a questão aqui, até se você pode nos ajudar. Eu acho que dá para contar no dedo, no estado de São Paulo, dá para contar na mão ou não, instituições que abrigam 85 idosos? Segundo os dados do Conselho Municipal do Idoso, no estado de São Paulo, nós somos uma das maiores, porque normalmente a instituição ela acolhe 20, 30, 40 idosos, porque o custo, ele é muito alto. O Corém, ele exige uma quantidade de enfermeiros para atender esse idoso, dependendo do grau que ele está debilitado. então, assim, hoje a casa do vovô, ela é uma das maiores do estado de São Paulo. E eu falo mais, a gente tem até a possibilidade de crescer, o professor Vladimir até pode falar melhor que a gente tem aí a ambição para o futuro para atender mais idosos e acolher mais, não é, professor? É, realmente, nós temos ali, nós temos a casa da amizade que está fechada, ali era uma parte particular e deixou de existir porque tornou-se deficitária. Nós temos espaços, Zola, para mais, em torno de 70 idosos. Agora, eu não posso abrigar mais esses 70 idosos na casa porque o custo do funcionário é alto. O problema é esse. Então, nós temos os compromissos, só para vocês terem noção, desses 350 mil, quase 200 mil é para funcionário porque nós temos um terço de férias, décimo terceiro, as férias, todo mundo é registrado na casa, não tem caixa 2 na casa, não existe isso. É todos registrados. Então, realmente, o custo é altíssimo e eu tenho espaço. Infelizmente, eu não posso abrigar esses idosos. Nós estamos na parte de baixo da casa, né, que eu abriguei os 85, mas na parte alta, cá mais 70. Mas, infelizmente, não temos como abrigar esses idosos em função da parte financeira. Bem, eu precisaria de mais uns 20 minutos de programa, mas eles só são 27 e nós já estamos com 23 minutos de programa. Então, eu vou pedir desculpa a você, Tatiana, e vou passar a palavra para o Alex deixar uma saudação. Depois, vou passar ao Vladimir para deixar uma mensagem ao nosso telespectador também, em função do tempo. O papo é agradável, as informações são muitas. Alex, sua saudação para o nosso telespectador. Bom, eu quero agradecer por essa oportunidade de a gente poder falar um pouco aqui do trabalho. Quero deixar à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber como ajudar a casa do vovô, pode entrar em contato com a gente. Eu também passo as orientações de como que pode ser feita essa destinação via imposto de renda. e convido a todos vocês a entrarem no nosso site, Facebook, Instagram, curtirem, comentarem, compartilharem. É importante esse engajamento de vocês, às vezes não podem fazer doação, mas ajudando na divulgação já ajuda muito, ajudando a mostrar o que a casa do vovô oferece aqui na cidade de Ribeirão Preto. Bom, vamos fazer, antes de passar para o Vladimir encerrar, nós vamos fazer um teste, ver se a Tatiana consegue, porque o microfone dela está com a interferência. Bem, vamos... Vladimir, a sua mensagem para o nosso telespectador do programa Visão Espírita sobre todo esse momento, sobre todo esse trabalho, sobre tudo que você gostaria de deixar para que incentive, envolva, e o programa Visão Espírita também agradece a Tatiana, agradece o Alex e te agradece, Vladimir, pela disposição em participar conosco. Por favor, Vladimir. Vamos lá. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, sempre incentivando vocês a visitar a casa. Hoje, infelizmente, a casa está fechada em função da pandemia, mas assim que reabrirmos, os idosos já tomaram a segunda dose da vacina, então, acho que mais alguns meses a gente vai poder reabrir a casa. A visitação, ela é importante, porque muito vale, às vezes, uma palavra sua para com aquele idoso, ouvi-lo, é importante isso. ouvir o que o idoso tem para falar. Não é só a parte financeira, não é só a parte material, tá? E eu quero sempre, Zola, deixar aqui um recado a todos, que é a parte principal da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação, tá? E a caridade que a gente fala não é simplesmente você dar o dinheiro no semáforo e se isentar de qualquer culpa, não é essa caridade que nós nos referimos, não. A caridade está em todos os lugares. Ao ouvir o idoso, muitos deles vão se lamurear, lastimar, vão reclamar porque o filho não foi visitar. Isso você tem que ouvir. É importante. Outros querem contar a história dele, ele conta a história da vida dele, tá? Tudo que aconteceu. Então, essa é a caridade. É isso, tá? Então, a casa está aberta, vai estar aberta um dia, se Deus quiser. Hoje não, conforme eu disse, em função da pandemia. Os idosos estão lá todos guardadinhos, tá? Mas, assim que passar, estaremos todos recebendo com o máximo prazer todos vocês, tá? E só gostaria aqui, Zola, de deixar, mais ou menos, a diretoria da casa, que eu acho importante, eu na presidência, nós temos a vice-presidência, o André Gordini, tá? O primeiro secretário é o Corona, o Roberto Corona, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro, o André Evangelista, o segundo tesoureiro, a Vera Lígia Salomão, diretora jurídica, a doutora Márcia, a diretora de saúde, a doutora Tássia Cristina, que, por sinal, é minha filha, e a diretora social, a Dalva. Esse é o conjunto da diretoria. E depois foi o que eu disse, nós temos ainda, né, o conselho fiscal e o conselho deliberativo na casa, né? Então, nessa parte, ela está muito bem estruturada. Então, a todos vocês, a todos que estão nos assistindo, o nosso muito obrigado por ficar e ter a paciência de nos conhecer, né? Assim, nós nos apresentamos. Só isso. O programa Visão Espírita chega ao seu final. Queremos deixar ao nosso telespectador uma frase que a Tatiana, assistente social da Casa do Vovô, coloca repleta de beleza. Mas uma frase muito bonita, como ela mostra e apresenta a sua gratidão por estes instantes, ela escreveu aqui para nós uma frase maravilhosa que diz assim, ouvir uma história de um idoso é um gesto de amor. Todo gesto de amor é um gesto de bondade. E todo gesto de bondade é um gesto de caridade. E isto é a salvação de quem contou a história e talvez a nossa própria salvação. o amor. Vamos pensar nisto. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Ah, e antes de finalizar, lembre-se, a Casa do Vovô é uma realidade. Ela existe e precisa de nós. Passamos a nossa parte. Programa Visão Espírita Apoio Livraria Espírita Guilom Ribeiro América Chaves Seguros e Precision Hospitalar Distribuidora de Medicamentos se utilizam Vá. Tchau. Obrigado.